Hey, talkers! How are you? Teacher Marina here, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a pronúncia de alguns países que são um tanto quanto tricky, right? Então, aproveita a vinheta desse vídeo pra se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like. So, let's start! Pra começar, então, eu trouxe a palavra Switzerland. E aí, você sabe qual é esse country, qual é esse país? Switzerland é a Suíça, o país dos doces, dos chocolates maravilhosos. E a gente tem que cuidar, porque a gente pode confundir eles com Sweden, porque Suíça, Switzerland, Sweden é a Suécia. Então, a gente tem que cuidar pra não trocar eles no inglês, right? The second one is Iceland. Do you know what country is at? Você sabe qual é esse país? Iceland é a Islândia. Mas aqui a gente tem que cuidar, porque Islândia não tem nada a ver com Island, a palavra que a gente geralmente se confunde, que significa ilha. A Iceland é o nome do país Islândia, right? Another one is Ireland. Eu aposto que você já ouviu falar em Ireland. Cuida bem com a pronúncia. Ireland de Irlanda. É o país que eu sonho em conhecer. Another one is Wales. Será que você sabe que país é esse? Wales. É o país de Gales, também lá no Reino Unido. Wales. Ele é um país muito pequeno e a gente geralmente não fala tanto dele. Mas é um país muito legal de se conhecer. Another tricky one. Outro país com a pronúncia tricky é Algeria. Algeria. E o interessante é que no português a gente fala Argélia. Então a gente troca o L com o R pra pronunciar em inglês. Algeria. Ok, guys. So the next one is Cameroon. Ok? Que é camarões. E que não tem nada a ver com o alimento camarão. Porque camarão, aquele que a gente come, é shrimp no americano or prawns no britânico. Cameroon é o país, right? Eu aposto que você já ouviu falar dele quando tem Copa do Mundo. Sempre tem esse país jogando e a gente faz essa brincadeira com camarões, right? The other country I brought is Greenland. Greenland não é o país verde. O que poderia ser porque tem green na palavra. Greenland é Groenlândia, right? Groenlândia, we say Greenland in English. The next one é um que a gente tem que cuidar muito com a pronúncia e com a escrita. É Haiti. Haiti é o Haiti. Eu acho que a gente escuta bastante também, sempre que tem aqueles concursos de Miss Universo. Haiti. Another tricky one, another tricky country is Morocco. Sim, Marrocos em inglês é Morocco. E cuida com a escrita dele, dois Cs, right? Morocco. E o último que a gente vai falar hoje no vídeo é Peru. Peru, que é o país, Peru. Mas também a gente tem que cuidar porque Turkey é Turquia. E Turkey em português é Peru. Mas então lembra, Peru é o país Peru. Turkey, Turquia, right? Interesting this last one, right? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida de outro país que você não sabe como pronunciar, que a gente vai te ajudar nisso. Thank you so much for watching and see you soon. Bye, bye.